Tubarão sediou uma reunião a respeito do programa Geração Tech. Hoje foi definido aqui na Unisul quais os cursos que serão iniciados na região. Para falar sobre o assunto, eu converso com o coordenador pedagógico, Marcos Molinari. Então, Marcos, explica para a gente primeiro o que é esse programa Geração Tech. Geração Tech, como você falou, é um programa do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, executado pela FAPES, que é a Fundação de Amparo Pesquisa aqui do Estado. O que acontece? O setor de TIC vem demandando, o Estado vem tendo essa reivindicação. Olha, eu estou crescendo, sou um dos principais setores aqui da economia, só que eu preciso de profissionais. A minha matéria-prima é o labor humano. Eu tenho tecnologia já, isso eu consigo, só que eu não tenho profissionais suficientes para continuar esse crescimento. O Estado entendeu essa demanda e criou, então, um programa de Estado chamado Geração Tech. Ele existe desde 2011, 2011 foi só em Florianópolis, 2012 ele já se ampliou para o Estado inteiro, Tubarão é um dos polos, e em 2013 continuamos esse projeto. E foi isso que fizemos hoje na Unisul. Apresentamos o resultado do mapeamento para os cursos de 2013. Então, já temos condição de iniciar alguns cursos aqui. Importante afrisar que esse mapeamento vai continuar em aberto. Então, se você é empresário, o setor não preencheu, e tem vagas em aberto na sua empresa, preenche o mapeamento ainda está lá. Então, Marcos, a respeito da idade dos participantes, todas as pessoas podem participar, como é que procederão as inscrições? Tem um critério mínimo para que o menino possa se matricular, se candidatar a uma vaga do curso. Ele tem que ter no mínimo 17 anos, não tem idade superior, tem que estar no mínimo no último ano do ensino médio, e ele não pode estar trabalhando no setor de TIC, tecnologia, informação e comunicação. Ele pode estar estudando, informática, etc. Essas são as únicas restrições. 17 anos ou mais, estar pelo menos no último ano do ensino médio e não estar trabalhando no setor de TIC. As inscrições acontecem pelo site do programa, www.geraceontec.sc.gov.br. É só entrar lá, preencher um formulário, e automaticamente você já faz parte do processo seletivo.